Bem pessoal, boa tarde para todos, espero que todos estejam bem. Antes de começar, a sua vida de sempre. As atividades síncronas e assíncronas poderão ser gravadas aos fins a que se deixam. A química é fundamental para a engenharia química, facultando ao seu aluno o seu direito de não ser gravado ou filmado mediante expressa manifestação. Além disso, é proibida a utilização destas imagens sem expressa autorização. Portanto, caso vocês tenham aparecido na gravação, por favor, me avise para que eu possa. Então, vamos começar hoje falando sobre a parte básica dentro do curso de química, que é justamente a verdade de química fundamental e que isso vai percorrer toda a grade curricular do curso de engenharia, que é, ou melhor dizendo, que são as relações de proporcionalidade. Na aula passada, nós vimos rapidamente, mais do que rapidamente, sobre o histórico da química ao longo dos séculos, nós vimos como que houve essa mudança da química puramente especulativa, química hiperteórica, como acontecia entre os gregos, até a situação que nós temos hoje. Também nós vimos alguma coisa sobre o sociológico e o silogismo, também falando sobre metodologia científica, como que são os passos que fazemos para que consigamos fazer pesquisa. Então, é claro que nós temos aqui uma cadeira exagera falando, eu, mais no caso do coronavírus, né? Pega certo para tirar o braço dele. É isso que ensina a faculdade de medicina, e a faculdade de quê? Então, é claro que não era bem assim que acontecia na Idade Média, mas deixa de ser uma piada engraçada. Então, a importância da matemática na ciência pode não ser uma coisa muito óbvia, mas pode ser simplesmente o diferencial entre as coisas. A gente já sabe que a matemática traduz os eventos físicos em números, ecuções, gráficos, modelos matemáticos. Então, imagine, né? Imagine que vocês tenham um processo, por exemplo, de destilação de água do mar, para recuperação tanto do sal, né? Sal marinho quanto da água que você destilou. Então, você vai precisar de baita, uma estrutura, para que você possa proceder com a evaporação da água do mar, que não é fácil, para ser uma solução extremamente salina. Você tem aí uma modificação muito intensa da temperatura de ebulição da água. Enquanto disso, você tem que gastar uma energia considerável para conseguir água do mar. Fácil, não é trivial. Além disso, você precisa ter uma modelagem de materiais para que a água do mar não corroa, ou não destrua, basicamente toda a sua planta, planta que é daqui no sentido de todos os equipamentos que fazem parte, faz parte da planta de destilação. Nós temos também pessoas especializadas para que possam conduzir a evaporação da água do mar, e assim por diante. Tudo isso envolve matemática. Desde a quantidade de água para entrar dentro, segundo, até mesmo a taxa de evaporação necessária para que se tenha determinado rendimento, determinada produção de sólidos. Então, não somente na engenharia, mas também dentro da ciência, obviamente também tem esse tipo de aplicação da matemática. A gente não precisa ser exatamente matemático, obviamente, mas é importante a gente saber que existem as ferramentas para tanto. Então, vocês irão estudar no longo da engenharia, vocês vão estudar cálculo, instrumento de analítica, processos de modelagem, cálculo numérico, álgebra linear. Então, todas essas coisas são aplicáveis dentro do contexto da engenharia, desde projetos, desde modelagem, até mesmo aplicações. E tudo isso que eu falei e mais alguma coisa, existe, isso passa para que nós possamos ter um significado a cada uma dessas representações. Então, representar um número é uma coisa, representar uma quantidade é outra coisa, completamente diferente. Representar uma razão também é uma outra coisa, completamente diferente. e assim por diante. Porém, é necessário atribuir ao número de equações, gráficos e modelos, alguma propriedade física para que dentro da ciência tenha algum significado. Talvez, não somente na ciência, mas também na engenharia. Então, você compra um notebook e você está interessado em saber qual é a potência da bateria, quantas horas ela aguenta em determinada situação. Então, sei lá, 2.500 dólares de hora que equivale a 6 horas de utilização, por exemplo. Se eu dissesse para vocês, imagino que eu fosse um vendedor desse notebook e dissesse, se vocês me perguntassem qual é a autonomia do computador, eu digo 6. Aí, 6 o quê? 6 minutos? 6 segundos? 6 horas? 6 dias? 6 séculos? Então, não existe parâmetro para um número puro. Da mesma forma que, se eu dissesse, ao ser perguntado sobre quanto tempo demoraria a bateria fora da tua área, eu diria, ah, um tempo aí. Mas que tempo é esse? Qual a quantidade de unidades de tempo que ele vai proporcionar? São horas? Minutos? Segundos? séculos? E assim por diante. Então, vejam que existe aí um casamento em um número, a representação da quantidade com a interpretação física desse número. Então, quando você pergunta a um vendedor ou você procura um equipamento da sua, que seja, você vai utilizar, no caso do notebook, você vai direto perguntar um número horas útil ou o número de ciclos da bateria e assim por diante. Então, tudo isso, vocês podem perceber, não é uma coisa aplicada somente à ciência, à química, à engenharia, mas a tudo aquilo que a gente de alguma forma tem contato. Da mesma maneira, é necessário que essas apresentações matemáticas possuam validade de estar diretamente ligado à metodologia científica, naquele ponto do tratamento e validação dos dados experimentais. Portanto, os valores que a gente sempre busca em termos de eficiência da bateria e de computadoria é um valor médio, porque esses equipamentos são testados dentro dos laboratórios dos fabricantes de computadores e aí eles conseguem, dentro daquela composição química da bateria, eles fazem diversos tipos de testes de carga, descarga e de informação dentro de uma intervalo de temperatura alta. Para vocês terem uma ideia, algumas baterias não podem ser utilizadas a baixas temperaturas. Então, imagina aquele pessoal que mora na região norte do planeta, como a região norte dos Estados Unidos, Canadá, na Europa. isso é um problema para eles a utilização de eletrólidos líquidos. Qual foi a solução? Utilizar eletrólidos sólidos. Aí você consegue ter uma margem muito maior de temperatura de operação e você não tem o risco de explodir a bateria, porque como você tem eletrólidos líquidos dentro da bateria, como é o caso aqui de algumas marcas, o que acontece é que quando há congelamento você tem uma expansão de volume. Congela o líquido na expansão do voo. Você tem íons, você tem outras substâncias que fazem parte da substância eletrolítica e aí ocupam espaços vazios e aí ele se expande. Hoje em dia a coisa já está bem diferente há uns 20, 30 anos atrás. Isso aí era um problema bem sério. Também não há muito tempo nós tínhamos problemas de bateria também causados pela natureza do eletrólito. Então em vez de utilizar eletrólitos líquidos, existem aí uma transição para os sólidos. Então vejam que nós temos aí uma aplicação que a gente menos imaginaria dessa associação de unidades com números. Claro que isso tem que nos dar um sentido real. Então já partindo para as relações de proporcionalidade, o que significa dizer então esta palavra? Proporcionalidade diz respeito às relações entre números e grandezas. A relação mais simples entre grandezas é a razão, normalmente apresentada como uma divisão. Ou seja, quando dizemos A pedido por B, isso aqui representa A para B. Então nós podemos dizer, nós podemos escrever outras formas de proporcionalidade como A pedido por B ou A para B, A dois pontos B ou A barra B. Essas três notações, esta, esta e esta, representam a mesma ideia, ou seja, uma razão que A e B. Quando fazemos uma razão, encontramos um número chamado de constante, o qual representa a razão entre duas grandezas quaisquer. Então, por exemplo, vamos dizer a divisão com a razão deste número, 100 por 2. Então, esta é uma operação de divisão, 100 dividido por 2 igual a 50. Ou seja, quando dividimos 100 por 2, o resultado é igual a 50. Pelas palavras, o número 100 que é o dividendo deste número é 50 vezes maior que o número 2, ou seja, o quociente tem o número x de vezes maior que o número 2 que é o divisor. Então, isso representa justamente uma proporcionalidade. O número 50 aqui representa este fator de proporcionalidade. Ou seja, se eu aumentar este número, consequentemente, este número aumenta, o numerador e o denominador, desde que em sendo proporcionais, o valor da constante é mais ou menos ver isso daqui a pouquinho. Acho que vai ficar mais fácil quando a gente fazer aplicações. Outro exemplo, já um exemplo mais prático sobre as relações de proporcionalidade tem a ver com a concretagem. Então, concretagem nada mais é do que você comprar alguns metros concretos para uma determinada obra dentro da engenharia civil. Então, nós temos aqui uns tipos de valores médios de quanto você gasta para você ter um metro cúbico. Então, lembrando, um metro cúbico vale. então, significa dizer que se eu quiser pisar um concreto comum bombeado porque existe deve ter aqueles caminhões que carregam cimento, aquilo lá chama de concreto bombeado. Existe uma bomba que puxa o concreto do caminhão até onde quiser. Então, você gasta para a concretagem comum eu gasto em torno de 680 reais por metro cúbico. Ou seja, para cada um metro cúbico eu gasto 680 reais. Certo? Agora, imagine que eu queira melhorar um pouco mais a qualidade do concreto. Então, eu vou colocar um impermeabilizante. Então, pela adição de impermeabilizante dentro do concreto, isso vai evitar a formação do morro e infiltrações causadas por qualquer tipo de natureza de infiltração, quer seja chuva, quer seja arroz, quer seja e aí nós temos aí uma quantidade por metro cúbico de 700 reais. Nós também temos outro tipo de concreto que é o chamado lançado. Ele é uma preparação bem mais simples do bombeado comum, um pouco mais barato, 290. cada metro cúbico. Também nós temos um outro tipo de concreto que é o projetado, em torno de 700 reais por metro cúbico. Então, percebam que para um orçamento de uma obra, é importantíssimo saber quais são as relações de proporcionalidade. Então, imagina que eu queira concretar em torno de vou precisar dentro da área que eu preciso para a construção, eu preciso de 500. Isso aí pode ser um valor até maior. Vamos dizer que eu queira 500 metros cúbicos. Eu decidi utilizar o concreto bombeado comum. E aí, o que acontece? Esse valor vai ser proporcional às quantidades por metro cúbico. 680 vezes 500 vai dar um valor bem salgado. Para lá de 40 mil reais. Então, vejam que para um orçamento de construção tem que saber quais são as relações de proporcionalidade entre o preço que eu quero colocar dentro da obra com o valor com o espaço do imóvel, quer seja a área, quer seja o volume, quer seja a altura, e assim diante. Outro exemplo de proporcionalidade está no papel. Todos devem ter ouvido falar sobre os papéis A4, A3 e assim por diante. Então, o que significa dizer o papel A4? Isso significa dizer que eu dividi de uma forma chamada de fractal, eu dividi um tamanho que é chamado de fixo A0 e aí eu fui dividindo por metades até encontrar uma quarta metade aqui. Observe que eu dividi uma folha A0 em duas, eu tenho A1, então duas folhas A1, eu estou dizendo. Dividindo uma folha A1 ao meio, eu tenho a formação de duas folhas A2. Aí eu divido outra A2 no meio, então eu tenho A3 e assim por diante. todos os tamanhos de papel da forma A têm um valor proporcional. Então, quando vocês ouvirem falar de papel A0, A1, A2, a gente pode ter certeza que fazem parte da mesma família, da família A de papel. Então, como é que se faz para ter essas relações de proporcionalidade? Então, você tem um valor A0, que é o valor padrão, o valor de referência do tamanho do papel, e aí você faz uma divisão na vertical, você tem A e B. E aí, como se trata de um triângulo e um retângulo, você pode utilizar as propriedades do retângulo para obter esses valores de proporcionalidade. Então, você tem pelo menos quatro aqui. Então, você tem a relação de A igual a B raiz de 2, ou seja, os valores de A e B no seu tamanho são proporcionais a raiz de 2. Vocês podem perceber aqui também, essas proporções são equivalentes entre si. Também, vocês podem ter esse outro tipo de relação A sobre B igual a 2B sobre A, ou, se você quiser isolar as grandezas A e B, você tem A ao quadrado igual a 2B ao quadrado. Todas essas são relações proporcionais dentro de uma folha rápida. Muito bem. Então, beleza? Eu acho que ficou claro a questão da proporcionalidade, que isso acompanha a vida inteira. E vamos aqui definir formalmente, matematicamente, o que significa proporcionalidade. Então, a primeira coisa que a gente precisa entender. posso tratar de uma regra binária, ou seja, que envolve dois elementos, como, por exemplo, as arestas da folha de papel, o preço, metro cúbico, de petro. Como posso tratar de uma regra binária, porque são dois valores proporcionais entre si, existe aí uma infinidade de proporcionalidades existentes. Não tem como catalogar todas aqui, porque muitas são as formas de proporcionalidade, mas a gente vai mostrar as mais importantes. Para representar que duas quantidades têm alguma proporcionalidade entre si, utiliza-se um símbolo de esse bichinho aqui, que é quase um alfa, mas um alfa simétrico. Detalhe que não é o mesmo alfa do alfabeto grego. Então, são dois símbolos completamente diferentes entre si. Então, como é que a gente fala, como é que a gente descreve ou enuncia a proporcionalidade utilizando esse símbolo aqui? A gente utiliza dizendo que x é proporcional a y. Então, quando nós temos duas grandezas proporcionais entre si, independentemente de como elas são proporcionais, nós dizemos x é proporcional a y. x, símbolo de proporcionalidade a y. Então, ambas as formas de enunciação são equivalentes. E, dentro da natureza, nós temos muitas e muitas exemplos de proporcionalidade. Chega até do e, do iso, de tanta proporcionalidade que a gente encontra por aí. Então, nós temos aqui uma espécie própolis italiana que apretavelmente do belo, porque você tem uma sequência espiroidal, né? Você tem uma espiral que existe desde o início da flor de brócolis e vai descendo de uma forma espiral. É uma forma também de proporcionalidade. Nós temos aqui uma proporcionalidade logarítmica. E há uma coisa chamada, se eu não me engano, sequência de ribonate. Nós temos aqui um cristal de gelo. Como vocês podem perceber, é uma estrutura cristalina e é uma estrutura hexagonal. Por que isso? Porque vem justamente da ordem de ligação à água. A água possui duas moléculas de hidrogênio e oxigênio. Quando se solidificam, se ordena em função das suas ligações OH. Nós vamos ver isso. Isso se chama ligações de hidrogênio. Como esse arranjo de forma hexagonal, molecularmente existe esse arranjo, ou seja, microscopicamente a gente consegue detectar isso. E macroscopicamente o que nós temos? Nós temos justamente o reflexo da formação hexagonal molecular. Então, a gente está acostumado a ver o cristal de gelo hexagonal, uma vez que a própria molécula de água se organiza de forma microscópica também hexagonal. Nós temos também o concha de náutio, que também possui uma propriedade hexagonal, não, uma propriedade espiral, logaritmo, e também fractal. Então, fractal nada mais é do que uma forma de uma equação matemática que você consegue gerar padrões. Nós temos aqui embaixo, no canto inferior esquerdo do slide, nós temos aqui o cristal de silício. O silício, nós vamos ver que ele é um composto da família do carbono, que está logo abaixo do carbono, ou seja, carbono, silício, germânio, um. símbolo. Então, o silício, ele possui quatro elétrons de valência e permite fazer quatro tipos de ações. E, por conta disso, ele também tem algumas propriedades químicas como o de semicondutor, passadores, placas-mães, memória, tudo mais que a gente utiliza hoje de eletrônica e cristal, tem pelo menos alguma coisa de silício ali. Então, vocês estão vendo o cristal de silício à direita? À esquerda, desculpe. Vocês estão vendo aqui o silício SI puro. Ele tem essa característica de ser multicolorido. Reflete justamente sua estrutura química que também nós vamos estudar para tratarmos eletrônica. Aqui, no meio, nós temos as bolhas de hidrogênio, gás hidrogênio, gás hidrogênio. e você olha só que interessante, também nós temos padrão hexagonal. padrão hexagonal. Então, vocês percebam que existe um padrão também hexagonal e ele se repete ao longo hidrogênio. O que é que significa dizer isso na prática? Significa dizer que nós temos a formação de gás hidrogênio, por exemplo, um... imagine que eu esteja removendo poluentes dentro de um recipiente de ator. Então, eu posso utilizar a eletricidade, a eletricidade externa, para que eu possa remover essas substâncias ao mesmo tempo que eu consigo capturar essa substância dentro da água, folhas de hidrogênio, de gás hidrogênio são formadas também e vão arrastar essa substância por flotação. Isso é um processo chamado de eletrofloculação, eletroflotação, que utiliza materiais metálicos, vão formar hidróxidos metais e, por sua vez, irão remover algum tipo de contaminante e vai ser arrastado até a superfície da região subrenadante da célula utilizando essas bolhas de gás. E aí o que é interessante ver aqui, na natureza, a forma que eu mede o computador a área de computador, menor tensão superficial, ou seja, menor força necessária por área, é justamente a esfera. Então, o que acontece aqui, temos um padrão de uma cortina de bolhas e um formato esferico e um formato esferico esse nos dá também um arranjo hexagonal. Claro que não é o único formato, existem muitos outros formatos, nós vamos ver isso mais adiante e observe que isso aqui é um padrão que se repete também. Também nós temos esse outro tipo de planta que agora existe o nome, também você possui uma espiral da planta. Então, tudo isso é matematicamente calculado, já existem modelos que mostram previsão de crescimento da planta, então isso é uma coisa que já é bem descrita na literatura, a literatura que a gente quer dizer, são os artigos científicos, livros especializados, então existem livros específicos em modelagem de matemática que também falam desse tipo de problema, problema aqui no sentido como saber como o crescimento desses padrões ocorre na natureza, certo? Aqui o bico. Então, vamos lá. O que a gente precisa saber dentro da proporcionalidade? Nós temos duas coisas. Uma é a forma que iremos enunciar a proporcionalidade, então nós chamamos isso de retórica, ou seja, forma proporcionalidade. Também nós temos a simbologia que é a forma matemática da retórica, ou seja, utilizando as grandezas e o símbolo de proporcionalidade. Portanto, simbologia é a forma proporcionalidade. Proporcionalidade. Então, a primeira delas é a variação proporcional às grandezas, ou seja, quando nós temos uma variação de uma grandeza A, ela é proporcional à variação de uma grandeza B. Então, imaginem, nós temos aqui duas retas paralelas entre si. Desenhar. Então, tem aqui a reta 1 e aqui nós temos a reta 2. a reta 2. Então, observem, já pedindo desculpas pela falta de mão, observem que essas duas retas possuem o mesmo coeficiente em A. Então, o que significa dizer isso? Que a mesma variação entre grandezas A e B nessas duas retas é idêntica. A constante dessas retas, o coeficiente angular, é igual. portanto, como é que a gente faz a simbologia dessa retórica? A variação de A é proporcional à variação de B. Então, isso aqui, o exemplo é justamente das paralelas e o mesmo valor de coeficiente. Uma relação, uma outra retórica são as grandezas diretamente proporcionais. Aí, nós não estamos tratando de variação proporcional, mas sim das grandezas sem variação que são diretamente proporcionais entre si. Então, como é que a gente faz a simbologia? A, a grandeza A é proporcional à grandeza B. Por exemplo, a lei de Ohm dos condutores elétricos. Então, a gente sabe que voltagem proporcional corrente é justamente a primeira lei de Ohm. então, V proporcional a I. Então, essa é a justa B. Então, essa é uma relação diretamente proporcional. Quando nós temos uma relação inversamente proporcional, nós temos a retórica inversamente proporcionais, as duas grandes são inversamente proporcionais entre si. E a simbologia é qual? o produto A e B é proporcional a I. Ou também nós podemos dizer que as duas grandezas são inversamente proporcionais, colocando da seguinte forma, A proporcional ao inverso B. São duas simbologias que representam a mesma retórica. Ou você pode representar AB proporcional a I ou A proporcional B. Também são equivalentes entre si. Também nós temos uma outra exemplo que eu preciso falar. É justamente a lei de Bolle dos gases ideais. Vamos falar da lei de Bolle daqui a pouquinho. Mas do que se trata? Quando nós temos um gás ideal sob temperatura constante, nós vemos experimentalmente que a pressão do gás é inversamente proporcional. ao seu volume. isso aqui é justamente o gás da lei de Bolle. Por quê? Porque pressão e volume à temperatura constante são expressamente proporcionais. Então, o que significa dizer isso? Se eu aumento a pressão, eu diminuo a temperatura. Ou, se eu aumento o volume, eu diminuo a pressão. Então, se eu mexo em uma grandeza, a outra, se eu aumento uma grandeza, a outra diminui. Se eu mexo. Observe que é uma situação inversa a retórica da proporcionalidade de duas grandezas diretamente proporcionais entre si. Porque, se uma grandeza aumenta, necessariamente a outra também aumentará. Então, nós temos um outro tipo de retórica que é chamada de inversamente proporcional ao quadrado. é semelhante à relação inversamente proporcional, mas uma das grandezas é quadrática. Então, o exemplo clássico de simbologia A proporcional a 1 sobre B ao quadrado, ou então, nós podemos dizer também A, B ao quadrado são simbologias equivalentes. nós temos exemplo clássico das relações inversamente proporcionais quadráticas além de coulomb e tetrostática. Então, vocês estudarão lá em a necessidade de magnetismo que, se há duas cargas pontuais, uma positiva e negativa, na qual possuem uma distância entre si, existe uma força elétrica causada pela atração dessas duas cargas que será diretamente proporcional ao produto das cargas e também inversamente proporcional ao quadrado da distância dessas cargas pontuais. Então, é o que você nos dá da lei de coulomb. Também nós temos a proporcional quadrática e ela é semelhante à relação diretamente proporcional mas uma das grandezas é quadrática levada ao quadrado. Então, como é que é a simbologia dela? A proporcional a B ao quadrado por exemplo, justamente a trajetória parabólica de uma partícula. Então, se você está no repouso e lança uma partícula ela faz esse movimento movimento de parábola. Então, vocês vão estudar isso na física 1 e essa trajetória parabólica ela depende se não me engano da velocidade ao quadrado que é dada justamente por por essa simbologia de translação. A última que eu gostaria de mostrar para vocês hoje é justamente o quadrado proporcional ao cubo, ou seja, ao quadrado proporcional ao cubo. E é justamente quando a gente trata das leis planetárias de órbita. Nós temos a terceira lei de Kepler nos períodos de translação planetária. Então, imagine que você tem um planeta na órbita e o movimento de translação em relação a essa órbita obedece a terceira lei de Kepler. Certo? Eu acredito que vocês estudem isso lá em gravitação se não me engano é lá na física 2. Certo? Então, está aí uma boa quantidade de exemplos de formas de proporcionalidade. Então, queridos jovens, dúvidas, perguntas, questionamentos, alguma coisa que vocês gostariam de perguntar, fique à vontade. Estou tendo cuidado de passar a coisa mais macia possível que é uma coisa que, verdadeiramente, vocês utilizarão ao longo do curso. Então, vocês sempre vão lembrar de mim em alguma disciplina perdida, seja na química, na física ou na engenharia. Certo? Não sei se alguma coisa que vocês realmente não estejam entendendo. Por favor, me avise, tá? Não sofram sozinhos. Aqui, para ajudar vocês, tá? E aí, podemos continuar, gente? Caso vocês tenham alguma dúvida ao longo da aula, já sabem, vocês podem ao longo da aula. Agora, vamos, né, vamos falar aqui das propriedades matemáticas da proporcionalidade. Não adianta nada falar para vocês sobre proporcionalidade entre si, se a gente não consegue operar as grandezas de proporcionalidade. não é uma coisa difícil, mas é importante que vocês entendam como fazer, porque, mais uma vez, tudo isso que a gente está falando aqui na Fundamental 1, vocês vão rever essas coisas, só que de outras maneiras ao longo do curso, tá? Não somente no curso de Fundamental. Então, vamos considerar duas grandezas F e G proporcionais entre si. A primeira propriedade que nós temos é a reflexiva. como o nome já sugere, toda grandeza é proporcional a si mesmo, ou seja, F é proporcional a F e G é proporcional a G, pois a divisão de duas grandezas iguais sempre será igual a 1. Quer dizer, F divide por F1 e G dividido por G igual também a 1. Então, essa é a propriedade reflexiva, ou seja, ela se reflete. Então, se eu olho para uma grandeza tipo massa, a massa é proporcional à sua própria massa, independentemente da sua quantidade. Ou, a potência de um motor, W, o número de watts do motor, sempre vai ser proporcional a essa quantidade e assim por diante. é assim que a gente fala de propriedade reflexiva. Uma outra propriedade é chamada de comutativa ou simétrica que diz o seguinte, a ordem de colocação das grandezas não altera a sua proporcionalidade. Como nós já vimos nas simbologias das proporcionalidades que nós vimos nas anteriores, a forma que a gente coloca a proporcionalidade não altera o seu valor. Então, vamos dizer que F e G são inversamente proporcionais entre si e aí, pela propriedade comutativa, a gente pode dizer F é proporcional a 1 sobre G e isso aqui é um símbolo chamado de idêntico, ou seja, tem a mesma identidade de G proporcional a 1 sobre F e que também eu posso utilizar a potência. Lembrando que 1 sobre F é igual a F a menos 1, então, posso dizer também que G é proporcional a F e também eu posso colocar que F é proporcional a 1 sobre F e as formas de simbologia da proporcionalidade são equivalentes entre si. Certo? Aqui temos outra propriedade que é a propriedade transitiva. Então, sendo uma consequência da propriedade simétrica, a ordem de operação das grandezas também não altera a sua proporcionalidade. Agora, vamos considerar três grandezas proporcionais entre si. Se F é proporcional a G e G é proporcional a H, qual é a conclusão que nós tiramos? Que F também é proporcional a H. Então, se a gente relembrar da aula de silogismo, nós temos a premissa maior F proporcional a G, ou seja, aquela premissa que abarca todas as possibilidades. Então, essa aqui seria a premissa maior. G proporcional a H seria a premissa menor. Temos a síntese ou a conclusão que F é proporcional a H. Lembrando, premissa maior significa dizer aquela verdade que é comum no universo, premissa menor é uma verdade particular e a conclusão é quando nós fazemos a junção da premissa maior com a premissa menor. Então, se F é proporcional a G e G é proporcional a H, conclusão, F é proporcional a H. E também podemos dizer que F é proporcional a G que, por sua vez, é proporcional a H. Essas são formas equivalentes de falar a mesma coisa. Certo? Nós também temos a propriedade inversa que é se duas grandezas são inversamente proporcionais, então, uma grandeza é proporcional ao inverso multiplicativo da outra. Então, o que é que tem que dizer isso? Tem que dizer justamente o que nós falamos tem aqui sobre a propriedade comutativa, uma outra consequência dessa propriedade. Então, sejam duas grandezas F e G, se as duas grandezas são inversamente proporcionais entre si, eu posso apresentar da seguinte maneira, F proporcional a 1 sobre G ou F proporcional a G a menos 1 ou G proporcional a F a menos 1 ou o produto FG proporcional a 1. Então, todas essas quantidades também são equivalentes. Então, agora nós vamos fazer a equação ou equacionar a proporcionalidade. Então, sendo ela uma divisão de números, essa divisão vai gerar um outro número que está intrinsecamente relacionado às grandezas que a geraram. Esse número nós costumamos chamar de constante. As representações constantes são as mais diversas. C, K, Alfa, Beta e assim por a inserção da constante é uma medida prática para que a proporcionalidade seja equacionada. Ou seja, nós vamos transformar uma coisa que, digamos assim, vamos transformar uma sentença puramente matemática em uma equação. Não deixa de ser também uma sentença matemática, mas você consegue operar muito melhor que uma proporcionalidade. proporcionalidade. Então, nós fazemos essa equação da proporcionalidade. Portanto, ao substituir o sinal de proporcionalidade, nós estamos criando uma equação. Ou seja, nós estamos equalizando duas grandezas e o fator de conversão, o constante, converte um valor no outro ou vice-versa. Então, quando a gente substitui o sinal de proporcionalidade, nós inserimos essa constante e vai criar consequentemente uma equação a partir dessas grandezas proporcionais entre si. Essa substituição é aplicável em qualquer proporcionalidade. Então, nós temos aqui o exemplo da lei de Boyle. Nós já vimos que é a relação inversamente proporcional. E como é que o pessoal percebeu isso? Percebeu da seguinte forma. Aqui, a temperatura é mantida constante e o que é que se foi observando? Foi observando que quando aumentava-se a pressão, a pressão aumenta nesse sentido, quando a pressão aumentava, nós tínhamos um aumento, perdão, uma diminuição do volume. isso é bem fácil de observar. Então, imagina que você tenha um êmbolo de uma seringa, você coloca seu dedo na saída, você tenta apertar. Então, você sente o ar sendo pressionado pela força que você aplica sobre o êmbolo. E lá que você sente justamente a pressão. Então, quando você vai pressionando o êmbolo, você sente aquela pressãozinha sobre o dedo. você percebe também que o volume vai diminuindo. Outra coisa que a gente consegue perceber, como o volume é inversamente proporcional à pressão, a gente pode escrever dessa forma. Então, como é que a gente faz para remover a proporcionalidade? A gente transforma em equação ao inserir uma construta. Então, nós vamos em equação importante. Nós temos V igual a K. E a gente conclui dessa equação que o produto PV sempre possuirá um valor idêntico, igual ou importante. Vamos calcular o produto PV e vamos observar uma coisinha. Então, vamos pegar o primeiro ponto, 48 vezes vai dar 1.392. Então, a gente já sabe pela expressão de proporcionalidade pelo produto alimentar, a gente já sabe que o produto PV vai dar um valor constante. Essa constante é igual a 1.392. Vamos pegar um outro número. Vamos pegar esse aqui, 1878. Nós temos um valor de 1.004. Vamos pegar essa última linha. 12 vezes 118 é igual a... Oi! Esse K representa um valor que não se altera. Certo? Um valor que é constante. É isso que eu estou mostrando aqui para vocês. Certo? E, por outro lado, deixa eu tomar aqui um gole d'água. Então, o que acontece? Essa constante diz para a gente assim, quando você tem um produto entre pressão e volume, esse valor será idêntico. Quer dizer, independentemente do valor de pressão e volume, desde que eles sejam inversamente proporcionais, eles serão próximos ou iguais entre si. Então, veja só. O que eu estou fazendo aqui? Eu peguei um par de pontos de volume e pressão. o que eu observe? Eu observe justamente que os valores são muito próximos entre si. Se a gente pegar isso aqui, essa diferença aqui, essa diferença de valores vai ser igual a quanto? 1404, 133, uma diferença de 12. Se eu pegar essa diferença, e 416 menos 1404, também a diferença de 12. Então, o que significa dizer, meu jovem? Significa dizer que esse produto gerará um número que é correspondente ao seu sistema em estudo. Esse número não se altera ou, caso altere-se, será muito pouco. Então, é isso que esse valor K, ou constante, representa dentro da postionalidade. Ela, só tem um... Gostaria de saber se ela pode marcar. Sim, claro. Peça para ela estar em contato por e-mail que a gente... Tá? Entendido? Você conseguiu pegar aí a ideia da constante? Então, Joves, o que é que nós estamos vendo aqui? Nós temos uma previsão a partir da proporcionalidade, que é o produto PV, que nos dá uma previsão. Também, nós vimos que essa previsão da proporcionalidade se configura dentro dos dados experimentais. Então, se deveria ser constante, por que não é? Porque nós temos aí um problema do equipamento e do operador do sistema. Ou seja, qual o treinamento do operador? Qual é a precisão do equipamento? Esse equipamento tem equipamentos precisos? então, essa é a grande dor de cabeça que está aqui da precisão. Ou seja, como precisa aquele valor? Então, isso vai se refletir também na parte experimental. Se a gente conseguisse obter tudo exatamente e rigorosamente igual, nós não teríamos esse problema. Esse problema, desculpe, mas nós temos. Então, a gente tem aí que, e nós vamos ver isso na próxima aula, nós precisamos equacionar essas diferenças via estatística. Então, esse aí é o exemplo da lei. Observação do ar. Então, a constante é o 12? Não. A constante é o 1.392, porque é o produto da pressão, 48, aliás, do volume, 48 mililitros com a pressão 29 atm. Então, o produto PV, esse sim, é a constante. A diferença dos valores das constantes é que é 12, certo? Entendido aí, Aaron? Observação da Isabela. Ah, tá. Então, a gente calcula mais de erro também? Exatamente. Essa variaçãozinha é justamente a margem de erro. Isso aí. Então, continuando, vamos ver uma outra ideia empírica de casos, que é a lei de Charles. Então, a lei de Charles é colocada sob pressão constante. que volume é proporcional à temperatura. E aí, quando a gente remove o sinal de proporcionalidade, a inserir é constante. constante, então, K, S, V. Então, o que significa dizer para a gente que a constante que sai dessa relação proporcional, ela vai ser igual a V sobre T. Ou seja, o cálculo dos valores de volume pela temperatura nos dará um valor constante. Então, vamos fazer o mesmo exercício. Vamos pegar esses valores aqui. Dois, três. Então, um, nós temos aqui K igual a, como a proporcionalidade nos diz que é V sobre T, então, o volume 15 dividido por 29 é igual a 15 por dizer que seja 0, 22. Vamos pegar o próximo conjunto de temperatura 24 e 22. 24 por 22. Cada um é uma diferencinha razoável, né? 0,5 3 A 26. Aí, vocês perguntam, pessoal, então, quer dizer que essa relação de proporcionalidade está errada? Não, significa dizer que a gente não pode aplicar o valor de proporcionalidade em todas as condições experimentais, porque, observe, vamos pegar esse valor aqui, esse conjunto de 18 ml 30 graus Celsius. Daí, o que vai acontecer? Quando a gente divide 18 por 30, nós temos o valor de 6, 0, e 0. o que reflete, então, os valores de constante refletem, justamente, o problema experimental, que é justamente o erro, ou como Isabela falou, é justamente a margem de erro. Se a margem de erro for pequena, e também isso é uma coisa que a gente vai discutir, o que é pequeno ou grande em termos experimentais, a margem de erro vai depender fundamentalmente o seu estudo, quer seja científico, quer seja de engenharia, quer seja de educação, isso deve ser levado à consideração. A proporcionalidade em si, ela não é absoluta, ela é relativa e muito relativa. Então, é preciso ter muito cuidado com as observações e existem muitas grandezas que envolvem o tema químico ou engenharia como um todo. Então, a gente tem que aplicar vários modelos para que a gente tenha o menor erro possível. Claro que o modelo de proporcionalidade é um modelo válido também, mas também a gente precisa entender que ele é limitado para fazer algumas alterações do modelo. É isso. Perguntas? Venta aqui. Continuar. Vamos lá ver uma aplicação de cálculos com proporcionalidade. Uma boa parte dos cálculos químicos são diretamente ou inversamente proporcionais entre si. Vamos ver isso na geometria se realmente funciona. Para que possamos calcular as quantidades oriundas das proporcionalidades, lançamos mão da regra de 3, que pode ser simples e composta. Então, vamos tratar da regra de 3 simples, a regra de 3 composta nós vamos ver mais adiante. É um caso particular que envolve também as quantidades e é o seguinte. A partir de 3 números conseguimos encontrar um quarto via um método matemático chamado de produto usado. A regra de 3 simples pode ser aplicada tanto em quantidades diretamente quanto inversamente proporcionais. Existe uma metodologia que a gente vai mostrar daqui a pouquinho e aí vocês não vão errar mais isso na vida. Então, vamos para o nosso primeiro exemplo. Na sua temperatura de ebulição, 100 grãos de água são evaporados por minuto. Qual a quantidade de água evaporada após 60 minutos? Então, o que a gente precisa saber aqui? A gente precisa montar a regra de 3. Primeiro, a gente precisa observar qual a proporção existente. Então, a proporção que nos foi dada foi 100 grãos de água evaporados por minuto. Agora, a gente precisa saber qual a quantidade pedida. Quer saber a quantidade de água após 60 minutos. É o que vai acontecer. Nós vamos fazer a seguinte relação. Nós vamos colocar uma chave aqui para que a gente possa encaixar as proporcionalidades e na linha de cima nós vamos colocar a proporcionalidade dada. E aqui a quantidade pedida na segunda linha. Então, como é que a gente faz a leitura? 100 gramas de água evaporam-se ou evapora por minuto ou por minuto. Se 100 gramas de água evaporam proporcionalmente por minuto, se eu tiver 60 minutos, eu vou ter x gramas de água evaporados. E aí, o que é que eu faço? Eu faço o produto cruzado. E como a gente representa matematicamente essa expressão de regra de 3? 100 dividido por x igual a 1 sobre 60. Então, observe que aqui nós temos a proporcionalidade dada. E aqui a é um cálculo simples de fração. x vezes 1x, 60 vezes 100, 6 mil gramas. Como se trata de uma divisão, a unidade final será a grandeza a ser calculada. Também a gente pode perceber que, como se trata da mesma grandeza, ou seja, unidade de tempo, é um minuto, cancela minuto, sobra quem? Somente gramas de água, que é justamente a quantidade de água que eu quero saber depois de 60 minutos. Portanto, a gente, mais uma vez, não pode olhar somente para o número, mas também temos que prestar atenção à unidade. Nós vamos falar com mais calma na unidade sobre unidades mais para frente. Então, aquela quantidade que dá qualidade ao número é justamente a gramas e unidade de massa. Portanto, é a massa que foi evaporada após 60 minutos. Nós temos aqui uma relação inversamente proporcional. Nós temos o seguinte, 100 mililitros de um determinado gás foi medido a 251 milímetros de mercúrio. Então, eu medi um volume, eu medi um volume e depois medi uma pressão. Mercúrio essa unidade de pressão. Sendo o volume do gás e sua pressão inversamente proporcionais entre si, qual o volume desse gás a 187 milímetros de mercúrio? Então, observe que nós temos uma situação inversa à anterior. Aqui, nós conseguimos entender que quanto mais tempo a água passar, digamos assim, no tempo, maior vai ser a quantidade de água. O tempo e a massa evaporada são diretamente proporcionais entre si. enquanto que nesse caso, e nós já vimos, a pressão e volume são inversamente proporcionais, ou seja, se uma grandeza aumenta, a outra diminui. E como é que a gente faz isso? Como se trata de uma grandeza inversamente proporcional, nós vamos colocar os valores também de forma inversa. Em vez de alinhá-los na expressão de profissionalidade, nós vamos colocar de forma enviesada, ou seja, valores que são proporcionais, nós vamos colocar na mesma linha, mas na mesma diagonal. Então, olha só, esses dois valores aqui, representam a proporcionalidade dada. E esse outro peixinho aqui, ó, presente, e aí o que acontece quando a gente faz cálculo de proporcionalidade, nós não fazemos, né, nós não fazemos, mais uma vez, finalizando como regra diretamente proporcional. Como são inversamente proporcionais, a gente vai colocar um valor assim, outro valor também. Então, a forma de cálculo é idêntica, que vocês tenham cuidado saber se uma grandeza é direta ou inversamente proporcional entre si. Então, nós temos o quê? 100 sobre x igual a 187 por 251, nós temos um volume de 134 mililitros. Então, qual vai ser o sentido físico da resposta? Vamos ver agora. Se a 251 milímetros de mercúrio de pressão, nós temos 100 ml, o que é que nós esperamos? se volume e pressão de um gás são inversamente proporcionais entre si, se eu aumento o volume, eu diminuo a pressão. Então, veja que eu saí de 251 milímetros de mercúrio para 187 milímetros de mercúrio. Então, a pressão diminuiu. Então, o que é esperado nesse momento? Que o volume, que a grandeza inversamente proporcional à pressão, aumente. O que aconteceu? Nós saímos de 100 ml iniciais para 100 ml e, portanto, a resposta possui sentido. Ela possui um sentido físico, certo? É assim que a gente calcula a regra de 3. Dúvidas, perguntas, questionamento, alguma coisa que vocês gostariam de perguntar? a Ratman ficou meio expressionado com alguma coisa. O que é que foi? E é uma coisa muito mais antiga do que a gente imagina, viu? Para vocês ter uma ideia, a noção de proporcionalidade de seres, de objetos, com a observação de Aristóteles mais de sei lá quanto tempo atrás, no 400 ou 500 antes de Cristo. Vocês observarem que essas relações de proporcionalidade têm um basamento muito forte na realidade. A matemática não deixa de ser, de certa forma, uma filosofia, porque vai materializar essa proporção que foi vista por a observação da nossa inteligência. Perguntas? Tudo bem até aqui, gente? Deus cria, filósofo copia. Deus cria, filósofo aplica, na Idade Média, inclusive, tinha uma forma muito poética de se tratar das artes, como uma das netas de Deus. Nós somos a criação, quando nós temos a criação da criação, nós temos as artes como sendo as netas de Deus. todos, né? Podemos continuar, gente? Uma outra coisa que é muito importante, não somente na química, mas na ciência como um todo e na engenharia, certamente, são os cálculos na base 10. Na verdade, qualquer base, dependendo da base que você quiser usar, base exponencial, né? Como eu de Euler. Lembrando, o número de Euler é uma constante 2,7158. Ou logaritmo neperiano, que é nada mais do que o log de x na base 10. Isso é uma coisa recorrente dentro da química, ou de gráficos e equações logarítmicas. E, claro, o log, não é log de 10, não, log de R. Também nós temos um adolatrado, salve, salve, log de 10. Então, a base 10 é muito útil para que nós consigamos ter dados relativos, né? o que significa dizer isso na prática? Então, vamos pegar aqui um exemplo. De cada 100 usuários de telefonia celular no Espírito Santo, 70 são usuários Android e 30 Apple. Qual o percentual de usuários de cada sistema? Então, quando nós tratarmos aqui de relativos de respeito a uma quantidade total. Então, a primeira coisa que a gente percebe dentro desse modelo matemático que é, é justamente que o valor total sempre representará 100% do valor. Então, o que nós tratamos aqui é de percentual. Portanto, qual é o valor total de usuários dentro dessa amostra, desse pedacinho da realidade? Sem usuários. Portanto, representa 100% do valor. Consequentemente, qualquer valor abaixo do total representará um percentual necessariamente menor que 100%. Então, vamos lá. Se cada 100 usuários de telefonia e de celular no Espírito Santo 70 são Android e 30 Apple, qual o percentual de cada sistema? Então, nós vamos pegar a nossa relação de proporcionalidade, que é, na verdade, uma quantidade implícita. Essa daqui. Então, essa aqui é a nossa relação de... que é o que? Sem usuários de telefonia corresponde a 100% da minha amostra. Qual é a grandeza que eu estou pedindo? Uma quantidade... quantidade de ser calculada. Aquele valor representativo de 70 usuários dentro... Aliás, 70 usuários de Android dentro de um total de 100 usuários totais. E aí, regra de 3 é que nós temos 70 vezes 100 dividido por 100. Então, a gente já tem um valor direto 70% de usuários Android. Como temos apenas dois conjuntos de dados, a gente pode achar o percentual de usuários Apple apenas subtraindo 100. Porque se 100 corresponde a usuários Apple e Android, se eu já sei os números de Android, se eu subtrair os de Android, sobram os de Apple. É justamente o que? 30%. Mas também, se você quiser fazer o fio de 3, não tem problema. Você vai chegar com o mesmo valor. E se a gente pudesse representar esses cálculos percentuais num gráfico? Isso aqui é um gráfico que a gente faz no Excel, em qualquer planilha que você consiga utilizar. Isso aqui é um gráfico de pizza. Projetivos óbvios. Gráfico de pizza. E aí nós temos que 30% representa uma área de 30% dos usuários Apple e 70% representa dentro do círculo uma área de 70% para os usuários Android. Certo? E aí, o que acontece? É assim que a gente representa matematicamente e graficamente esses valores percentuais. então vamos aqui para um cálculo mais difícil e uma amostra de 3.854 usuários de computador de uma certa capital 3.266 são usuários do sistema Windows 3.75 do sistema MacOS 193 Linux Qual o percentual de usuários de cada sistema? Então a primeira coisa a fazer nós já sabemos qual o número total de usuários do computador 3.854 Então eu sei que essa galera todinha é computador com diferentes sistemas operacionais Quais são os sistemas operacionais? Windows que é 3.276 MacOS 385 Linux 193 Então qual o percentual de cada sistema? Então vamos lá Primeiramente qual vai ser a nossa proporcionalidade? Essa daqui 3.854 usuários totais correspondem a 100% da minha amostra porque é a soma dos 3 tipos de usuários de sistemas operacionais Agora vamos ver o percentual de usuários Windows O número é 3.266 que é justamente a quantidade ser calculada O que a gente faz? A gente faz a regra produto cruzado nós temos aí que o valor é igual a 85% de usuários de Windows Então o valor 3.276 dentro do universo de 3.854 usuários corresponde a 85% do total Vamos fazer o mesmo cálculo para MacOS E aí quando a gente faz essa conta a gente chega em 10% de usuários de Mac E finalmente como sobrou a quantidade de usuários Linux esse valor corresponde a 5% dos usuários totais Como eu falei para vocês pode ser fazer tanto uma regra de 3 como nós vimos aqui ou podemos subtrair os valores totais se 100% corresponde aos 3 usuários de sistema operacional se eu subtrair 85% do Windows com 10% do Mac eu obtenho 100% menos 95% igual a 5% também Então são quantidades que são idênticas tanto que vai ser por um lado o somo ou a subtração como a regra de 3 que vai dar o mesmo resultado E aí como a gente representa isso dentro de um gráfico 85% da área apurada de um círculo de um disco corresponde ao percentual de usuários Windows 10% da área representa o percentual de usuários MacOS e 5% representa usuários Windows certo? Pergunta aí gente dúvidas questionamentos submetem aqui pode-se continuar qualquer coisa que vocês entenderem vocês podem já acabou na próxima aula nós vamos falar mais detalhadamente sobre algarismos significativos vamos falar sobre precisão e exatidão vamos falar também sobre operações com decimais também vamos falar bastante sobre prefixos e unidades, certo? isso aí é clássico, né? pois é, eu também é isso, gente então era isso que eu tinha para falar para vocês hoje vocês têm mais alguma dúvida alguma pergunta tudo bem? então, meus jovens, vou aqui interromper a gravação vamos lá vamos lá vamos lá vamos lá